Hoje, na nossa rubrica empreendedorismo, nós também conseguimos um projeto lindíssimo de misé assessor juntamente com outros jovens. Este foi um projeto de maquiagem, moda, estilo e, às vezes, mais grávidas, feito com muito amor. Maternidade é uma explosão de sentimentos. Por isso, aquela ideia de estar juntas com a ênfase e que as mulheres se sentem especial, a nossa menuta se sentem mais especial ainda. É uma coisa que começa a gostar e foi do nada. Com clientes e meus acessórios estão pedindo, tipo, a minha ênfase, tanto, um ênfase, um ensaio do tipo. O único que também, já sabe, meus acessórios também usam uns coisas tanto africanos, a maioria não está bem de raiz, não está buscando aquele coisa que não está ximente, nem de nós. Então, Guilherme também desenvolve aqueles anos ali, tem uma coisa que não cabe para abraçar, para não estar fazendo com o seu amor. Então, está cabe para sentir que ela, e cada vez não está cabe para, hoje, outros alguém está procurando quando está fazendo aquele coisa. Então, acaba para, acaba para, acaba para, cria uma produção, única que não está, junta, trabalho de outros colegas. Então, foi a menor combinada assim. Tiga foi espontâneo. Foi algo espontâneo. Então, eu quero te falar, olha que, muita cabeça junta assim, então, sei coisa extraordinária. Juntos nós é mais forte. Juntos nós é mais forte, já. Sabendo que, que parte especial, que parte emocional, que maternidade tem, que está 13, menina, que foi mãe, ou seja, mamãe, que falou sempre, como também, que a minha mãe é idoso, sempre ali, e cá é mãe, ou entre outras pessoas. Como é que é um momento especial? Então, é importante, tem que eu resisto. E, como o Caca fala bocado, e tem aquela junção, e aí, aquela ideia surge, onde que a Mizei, como você está falando, nós, e contaram aqui uma pequena história ali, com uma amiga de selo que fazia sessão, e fazia que produção para essa sessão, e depois, com a amiga que tinha na casa, imagem bem para a cabeça, e fala assim, espera aí, que tal, então, pega aquele, aquele coisa ali, para continuar a fazer. E, através daquela sessão, surgem outras procuras de pessoas, fica com a Mizei, incrível, incrível, coisa, e também naqueles circundação, se a Maka tinha dito antes, só para incrementar um pouco, aí, está na branca, mas que parte africana, que o que é, se a Mizei, para trabalhos em Mizei, tudo tem a ver com a nossa origem, com raízes, e uma das coisas que você usa sempre, que espécie que você usa, é o uso de búzios, e muita gente vai perguntar, mas por que a Mizei usa búzios? O uso de búzios tem muitos significados, e para a mulher africana, é muito importante para nós, mulheres africanas, e onde que é esse significado, que simboliza fertilidade, e não, não é nada melhor como utilizar búzios mesmo, nas histórias de sessão gávida, e não dá vida, então que esse significado é tão forte, tem a ver com energia, e então tudo isso, então por cima, se você procura trazer isso, resgate, coisa de nós antepassado, para a atualidade, de forma mais moderna, mais artística também. E para além de que ela, tenta trazer uma coisa, tipo, de que a nós ali, normalmente, nunca estão usando, que é senos, um pôr e flá, africanos, muito pouco, muito pouco, então, aquela é uma ideia de cozer, que deixa aquele coisa a morrer, se nós não crê, e está sempre com a nossa autenticidade, um pôr e flá, então, nós estamos apanhando, nunca está deixando ele morrer, e nós estamos vendo fazer aquela, na nossa jovem, para morrer, se nós jovens nunca trazem as coisas, então, isso acaba para ficar, tipo, isso fica apalado, não fica só com histórias, e nós nunca crê, tem só histórias de anos, a nós não crê, contínua história, não crê, contínua história, de uma forma que nós também, não está acabando para modificar, de uma forma que nós está trazendo, mais, tipo, moderno. Hoje, tem trabalhos, que eu nunca estou sabendo, morrer, que não está começando a fazer, para morrer, alguém está fazendo, simplesmente, a mim, que eu faço ensaio, com a minha acessória, mas, isso que eu tenho, são de, que eu faço, que eu vejo, é que a questão de cobre, é a questão de produção montagem, é a questão de que ela morra, trabalhar trabalhos, que nós estamos fazendo. Que emoção, fazer, sim, tudo que eles preparam, é uma coisa própria de outro mundo. Naquele fase de produção, a orquide não tem aquele, elaborado, tudo demais, como tem muitas marcas envolvidas, nós acabamos, trabalhando sempre em conjunto, né, por exemplo, e um dos que são, nós também, quando nós usamos sempre, é o cabelo, quando nós pegamos, nós pegamos mais, na área artística, e incluindo, aqueles acessórios, que o gráfico também usa, porque como é um momento, que também ser guardado, para a vida toda, então, nós acabamos, pensando naqueles detalhes, pequenos detalhes, lembra o que está fazendo, em uma camisa, e aqueles pequenos detalhes, que está acabando, para fazer coisa, que é magia, que está acabando, para fazer magia, exatamente. e, não tem que estar preparado, para não saber, de se as emoções, para morrer, é, é, as emoções, que não está bem, lida, e não se, você, você, também, fica, tipo, calma, se, mas, não está, flaca, gasta, frio, para não tentar, trabalhar naquela grávida. Não está sendo uma fase, de toda mudança, nosso corpo, é uma fase, de adaptação, para tudo o que usa, e, às vezes, não está tendo alguns feedbacks, ah, eu sou gorda, eu sou aquele, então, faz aquele make-up, muda de visual, biste, e, chega ali, sim, se não está sentindo, aquele poder, não está sentindo, poderosa, não está sentindo, linda, então, dá-te uma, catenada, melhor. Não está fazendo, tudo o que vem, se sentindo, aquele tão especial, e, realmente, ele é um, rei de especial, né? Eu como fotógrafo, nesse caso, ainda mais, de sexo masculino, que é grávida, às vezes, é por ficar, intimidado, com a minha presença, e, eu quero saber, como é que eu estou, ainda mais, para uma pessoa, que nunca é hoje, que eu tenho intimidado, adiante, tem que transmitir, aquela segurança, tem que fazer, com que, eu se sinta mais relaxada, durante a fazer foto, cada grávida, é um grávida, cada sessão de foto, é uma sessão de foto, e, aquela sessão de foto, é um momento único. Fazer sessão de foto, durante a gravidez, realmente, é importante para a Mãe, é um momento único, então, o tempo passa, e, quando, é nove meses, apenas, que no tempo. Então, para mim, é tão emocionante, para a Mãe, depois disso, não pode ir hoje, é porque as fotografias, e relembra, tudo que é esse momento, de se ser. Então, tem que fazer, sentir, mais deusa possível, nas casas, e, pode ficar, com o único momento, que é o tempo que a virada.